Vamos de música, boa. Vamos de música, boa? Vamos. Então vem ele, gente, cantando aqui ao vivo pra gente. CD dele aqui, ó, quentinho na minha mão. Então, vem ele, Elois Alvarez. Tudo bem? Tudo bem. Falei certo seu nome? Ou não? Falou certinho. Falei certinho? Certinho. Ah, então tá bom. Você vai cantar pra gente. Vou cantar uma música, já cantei essa música em alguns lugares, inclusive ganhei troféu no SBT, no programa do Ratinho. Ah, você foi no Ratinho? A banheira, o nome da música é a banheira. É uma música muito bonita, o pessoal tá curtindo bastante. Você participou no 10 ou 1000? Não, foi aquele outro Vem Quem Quer. Vem Quem Quer? Olha. É, e isso tem uns três meses e agora recentemente foi reprisado novamente. Olha que bacana, parabéns, então. Mas aqui, ó, no programa Explosão Popular você vai ganhar mil. Mil? Mil. Que bom. Então, bora cantar pra gente? Vamos lá. Fique com o Eloy Alvarez, aqui no Explosão Popular, galera. Toda vez que eu chego em casa, ela sempre me procura. Doida pra fazer amor, quer me levar à lontura. Eu cansado do trabalho, já um pouco sonolento. Mas quando ela tira a roupa, confesso, eu não aguento. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. A gente faz amor até dentro da banheira. É aí que o bicho pega, é amor até dentro da banheira. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. A gente faz amor até dentro da banheira. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. A gente faz amor até dentro da banheira. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. A gente faz amor até dentro da banheira. Quando chega o outro dia, é a mesma rotina. Ela com sua magia, me leva pra piscina. Me leva pra piscina, provoca o meu desejo e me faz um cafuné. Daí eu logo percebo, eu já sei o que ela quer. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. A gente faz amor até dentro da banheira. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. A gente faz amor até dentro da banheira. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. A gente faz amor até dentro da banheira. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. A gente faz amor até dentro da banheira. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. O que tanto pega, então, Eloy? Fala pra gente. É só uma imaginação de cada um. Cada um tem a sua forma de interpretar, de imaginar. Com certeza. E esse passinho que você acabou de dançar aqui? Quase todo mundo... Teca-teca! Você tem que aprender com ele como se dança. Como que é, Eloy? Ensina pra gente. Se é um ritmo português, eu gosto muito dessas coisas de musgalatina cigana. Então, a gente tem... Como que é, então? Não tem segredo. Ó, não tem segredo. Tá vendo? Não, eu não posso, gente. Como que surgiu esse passinho, Eloy? Fala pra gente. Essas coisas nascem espontaneamente. Verdade, né? Na verdade, eu nunca fui em escola, nunca pedi ninguém pra me ensinar. E a musga pede algumas coisas e a gente vai fazendo. E algumas coisas que o pessoal aceita, a gente procura fazer sempre. Tá certo. Eloy, fala pra gente. Como que tá a agenda de show pra esse final de semana? Estamos trabalhando bastante. Sendo muito aceito pelos radialistas, pelos amigos radialistas. A gente já tem viagem pra Foz do Iguaçu. Olha que bacana. Agora em dezembro. Vai fazer uma turnê lá. É, já tem o pessoal lá, já estão dando apoio ao nosso trabalho. E também já temos proposta pra viajar pro Rio de Janeiro também. Olha que bacana. E o nosso trabalho tá muito bom. O Paraguai também já tá curtindo o nosso trabalho. Tem eu e a Tânia ali, a minha noiva, que a gente já... Ela tá em contato com o rapaz lá. E ela também é cantora, né? Ela canta, ela faz algumas coisas comigo. Olha que bacana. E em breve ela vai vir aqui no programa cantar, certo? Pois é. Então, e aí no próximo ano a gente já vai também pro Paraguai. Fomos convidados pra fazer TV e show também pra lá. Olha que bom. Eloy, fala pra gente. Esse CD é volume 1, volume 2? Não. É o 2. É o volume 2. E aqui só tem música própria. Tem 10 que são minhas e 4 são regravações. Ah, que bacana. Mas é um CD todo assim, todo como esse que eu cantei agora. Dançante, música pra cima, bem alegre, bem divertida. Que bom. Agora o que você acha de cantar mais pra gente? Essa é pra bailar. Essa é pra bailar? Baila comigo. É outra música muito bonita que eu amo de paixão. Então a gente vai bailar junto com você, pode ser? Fiquem com Eloy Alvarez. Alvarez. Alvarez no programa Explosão Popular. Baila, baila comigo. Baila comigo, amor. Baila, baila comigo. Quero sentir teu calor. Baila, baila comigo. Baila comigo, amor. Baila, baila comigo. Quero sentir teu calor. Quero bailar com você Ao som dessa canção Quero seu corpo aquecer Sentir o teu coração Eu quero ter o teu corpo Bem grudadinho no meu Me amando, me deixando louco Eu grudadinho no seu Baila, baila comigo Baila comigo, amor Baila, baila comigo Quero sentir teu calor Baila, baila comigo Baila comigo, amor Baila, baila comigo Quero sentir teu calor Vou mergulhar na ilusão De uma loucura sem fim Transforma todos meus sonhos Num mais puro e belo jardim Nessa dança calente Toca teu corpo com as mãos Sentir o teu corpo quente Explodindo de emoção Baila, baila comigo Baila comigo, amor Baila, baila comigo Quero sentir teu calor Baila, baila comigo Baila comigo, amor Baila, baila comigo Quero sentir teu calor Bailando Comigo Vou mergulhar na ilusão De uma loucura sem fim Transforma todos meus sonhos Num mais puro e belo jardim Nessa dança calente Toca teu corpo com as mãos Sentir o teu corpo quente Explodindo de emoção Baila, baila comigo Baila, baila comigo Quero sentir teu calor Alvarez Agora foi certo Agora foi certo Agora foi certo Pois é, Rebeca Que prazer estar aqui no seu programa Muito obrigado pelo convite Estou muito feliz de estar aqui hoje no seu programa Junto com essa galera linda Cantando essas duas músicas Poxa, Eloy Eu que agradeço muito Por você ter participado aqui Do programa Explosão Popular É um prazer em te conhecer De você estar aqui Agora fala pra gente Sua telefone de contato E suas redes sociais É, 11 São Paulo 9-7-3-15-0-5-5-3 É, Eloy Alvarez Acha Face Youtube Palco MP3 Todas essas coisas Repete novamente pra galera O seu número de telefone 11 São Paulo 9-7-3-15-0-5-5-3 Pode explodir seu celular ligando? Pode Ah, então tá bom Deixa eu estourar lá Muito obrigado, Eloy Pra você ter participado aqui Mas antes de ir embora A Teca Teca Ela quer testar a sua inteligência Ah, é? É Eu tenho que passar por esse desafio também? Tenho que passar por esse desafio Então vamos Ah, é o Teca Teca Tá com você Qual o carro que nasceu com a intenção de ser Ah, errei a piada Ah, eu queria tanto aprender Eu errei Eu falei a resposta Peraí Peraí Não Qual o carro que nasceu com a intenção de ser Estado? Qual o carro que nasceu com a intenção de ser Estado? A resposta, não sei É ser jipe É, tá vendo? Legal, muito bom Ô, Teca Teca Maravilha Você começar a estudar mais? Tá com amnésia? Ah, sei lá Acho que é a cachaça de ontem Meu Deus do céu Não, mas ela tá bem Ela tá bem? Tá bem Ah, então tá bom Muito obrigada, Eloy Por você ter participado aqui do programa Novamente E te espero mais vezes É só chamar que a gente veio, tá bom? Obrigado Obrigada a eu Tchau, meninas É isso aí, galera Eloy Alvarez Aqui no programa Explorando